30, esquerda a fundo por fora, que faixa a média, longa, rebota, 20 Direita a fundo, por dentro e abre, 50 Direita rápida, 100 e abre o posto, 100 Direita a fundo, 150 Direita a fundo, fica, 20 Queda rápida, boa, 100 e abre o gol, 70 Direita a fundo, longa, por dentro e fica, 50 Esquerda rápida, mais, 7, faixa e abre, 70 Direita a fundo, 100, 70 Esquerda média, 7, faixa e abre o gol, 50 Topa direita a fundo, longa, por dentro, 20 Direita a fundo, para a esquerdinha, abre, 30 Esquerda a fundo, faixa, 200 Direita, média, menos Volta, esquerda a fundo, 150 Esquerda a fundo, longa, caro, fica, para a direita a fundo, sempre abre o posto, 50 Topa mais, 50, direita rápida, mais, chega e abre, 100 Direita rápida, mais, corta e abre, 100 Direita a fundo, sempre, 100 Esquerda rápida, mais, corta e abre, 30 Esquerda rápida, boa, 100, faixa e abre, 70 Vem para a hora, direita a média, longa, tarde e abre Para a esquerdinha, 50 Longa, tarde, fecha Para a direita, abre, 20 Direita rápida, mais, fecha muito e abre, 70 E aí E aí E aí Obrigado.